Cauã foi visto com a nova namorada. Descubra nesse vídeo quem é a felizarda. Separado desde 2023 de Mariana Goldfarb, o ator não tinha sido visto com mais ninguém. De acordo com a coluna de Léo Dias, o galã da Globo estaria vivendo um novo amor. Segundo o colunista, tudo indica que a cirurgiã dentista Luisa Watson é a nova namorada de Cauã. Juntos há mais de um mês, o novo casal tem mantido um relacionamento discreto e estão evitando postar fotos juntos. Apesar da descrição, Luisa fala abertamente sobre o romance com seus amigos mais próximos. Cauã Reymond e a sua suposta namorada foram vistos no mesmo lugar, em fotos diferentes. Natural de Minas Gerais, Luisa Watson tem sido vista no Rio de Janeiro na casa do ator. Eles formam um casal muito bonito, não é mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários. Siga a gente agora mesmo e fique por dentro de tudo o que rola no universo das celebridades. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.